Olá, tudo bem com você? O meu nome é Vânia, sou professora do Colégio Liceu e vim aqui hoje retomar o conteúdo que nós já havíamos começado, a adição. Para juntar ou acrescentar quantidades usamos a operação de adição. Observe o nome dos termos da adição, já havíamos estudado, creio que vocês irão lembrar. Parcela, parcela, soma ou total. Temos aqui as ideias da adição, juntar quantidades. Então a adição ela proporciona essa ideia de juntar quantidades. Em um freezer há oito picolés e cinco sorvetes. Eu tenho oito picolés e cinco sorvetes. Quantos congelados há nesse freezer? Lembra que eu ensinei para vocês? O número maior na cabeça e o menor na mão. São oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então no freezer há treze congelados. Usando agora o algoritmo da adição. Usando o algoritmo usual da adição, podemos representar essa operação usando o valor absoluto de cada número, observando a ordem de cada um deles, certo? Então temos aqui 156 mais 132, 288. Parcela, parcela, soma ou total. Vamos trabalhar também o algoritmo da decomposição. Isso nas nossas próximas aulas. E a adição por meio do material dourado. Eu tenho aqui 25, esse numeral é o 25 mais 13. Eu tenho então 30, porque eu coloquei as três barrinhas, elas significam dezenas, mais as unidades, que eram cinco unidades e três unidades. Então 30 mais oito. Iremos agora fazer um exemplo da adição. Prestem bastante atenção. Eu vou fazer uma adição usando o dinheiro. Nós trabalhamos em sala de aula, vocês têm na mochila de vocês. Eu tenho aqui duas quantias, da Ana e da Lúcia. Então vamos lá. Ana. Ana tem 20, 10 e 2. A gente vai fazer com cálculo mental. 20 mais 10, 30. 30 mais 2, 32 reais. Então 30 e 2 reais. É o valor que Ana tem. Então eu tenho agora, Lúcia, 20, 10 e 5 reais. Cálculo mental. 20 mais 10, 30. Mais 5, número maior na cabeça e menor na mão. 30, 31, 32, 33, 34, 35 reais. Então eu tenho aqui 35 reais. Certinho? Então olha só. Nós fizemos mentalmente a soma desses valores, usando a adição. Agora nós vamos responder duas questões relacionadas a esses valores. Juntinhos. Vamos lá. Qual é a soma das duas quantias? Ou seja, se eu juntar as duas quantias. Eu tenho aqui 32 reais. Lembrando que a gente vai colocar o numeral na casinha da desenha e da unidade. 32, 2 na unidade, 3 na dezena. Lúcia tem 35. Então olha aqui, a gente vai trabalhar direitinho. 5 na unidade e 3 na dezena. Não posso esquecer o sinal da adição. Essa setinha significa que eu vou começar sempre pela unidade. 5, 2 mais 5 ou 5 mais 2. Tenho 5 na cabeça, o número maior na cabeça e 2 na mão. 5, 6, 7. Então na minha unidade tem 7 unidades. 3 mais 3, 3 mais 3, 6, 67. Então quanto as duas tem juntas? Qual a soma das duas quantias? R$ 67,00. B, a outra pergunta sobre o cálculo aqui na adição. Quanto Lúcia ficará se ganhar mais R$ 20,00? Gente, a gente tem que descobrir que ela tem R$ 35,00, né? Vamos colocar aqui no local. Unidade e dezena. Ela tem R$ 35,00. Se ela ganhar mais R$ 20,00? Unidade, dezena. Não podemos esquecer do sinal da adição. Então vamos lá, começar pela unidade. 5 mais 0, 5 mais 0, 5. 3 mais 2, 3 mais 2 também é 5. Então se ela ganhar mais R$ 20,00, ela ficará com R$ 55,00. Realizamos então a adição pelo algoritmo usual. Fizemos soma usando as cédulas, usando o valor. Fizemos duas atividades propostas sobre o conteúdo. Realizem as atividades do livro de matemática, páginas 75 a 77. Tchau, tchau. Beijos.